Estamos de volta com mais Boletim de Hora em Hora e a ponte sobre o rio Pochim, que liga a estrada da Jabutiana à Avenida Tancredo Neves, no bairro Jabutiana, em Aracaju, foi interditada em dezembro de 2012 pela empresa municipal de urbanização, a EMURB. Mas a população retirou as manilhas, insistindo em passar pelo local de forma irregular. Parte da cabeceira cedeu, formando uma cratera. Segundo a EMURB, mesmo com o buraco, não há risco de desabamento da ponte. E um balanço parcial, divulgado pelo Ministério da Saúde, informa que mais de 6 milhões de crianças entre 6 meses de idade e 5 anos incompletos já foram vacinadas contra paralisia infantil em todo o Brasil. Esse número representa 47% dos 12,2 milhões que o governo pretende imunizar até o dia 21 de junho. É importante lembrar que os pais devem levar o cartão de vacinação da criança na hora da vacinação. O Boletim de Hora em Hora fica por aqui, mas a gente volta daqui a pouquinho. Eu espero você!